Fala pessoal, olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso canal, boa tarde pra você que está ligado agora nas notícias, nas principais informações sobre o INSS no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, nós estamos chegando hoje com notícias pra todos vocês, pra todos os aposentados do Brasil. Novamente veio à tona o assunto mais comentado do ano e o pagamento mais esperado por todos os beneficiários. Décimo quarto salário e pagamentos em 2002 para todos os beneficiários. A gente acaba de receber novas informações, mais notícias sobre esse assunto. Muitos aposentados e pensionistas vieram até o nosso canal nos questionar sobre essa nova movimentação que ocorreu lá no Congresso. E veja só, bancos já estão liberando o pagamento do décimo quarto salário. Confira como receber o pagamento, essa é a informação de hoje. Essa notícia saiu em liberação pra todos os aposentados a nível Brasil e a gente vai trazer todos os detalhes aqui pra vocês. Como é que os bancos estão fazendo agora essa liberação do pagamento do décimo quarto salário e como é que você aposentado, você pensionista, vai poder fazer pra receber o pagamento antecipado na conta. Mas eu aviso desde já. Acompanha a live até o final pra entender exatamente o que está acontecendo, como é que é esse pagamento do décimo quarto salário, como resgatar ele. E lá no final eu vou dizer pra vocês se vocês devem ou não pegar o pagamento antecipado do décimo quarto. Uma notícia muito importante mesmo, tá bom? Mas sem mais enrolação, esse é um assunto muito pedido. Bancos estão liberando valores do décimo quarto, então o nosso editor pode soltar a vinheta. Vamos direto falar aí de décimo quarto salário e pagamentos. Não saia daí! Estamos de volta meus amigos e minhas amigas, agora sim prontos para iniciar mais uma live. E vocês já viram que hoje vem bomba por aí, nós temos uma notícia nova, uma nova movimentação no Congresso. E instituições financeiras estão liberando aos segurados do INSS o pagamento adiantado do décimo quarto salário em 2002. Vamos entender como é que funciona essa antecipação, digamos assim, do décimo quarto, né? Olha só na tela. Desde 2020, o décimo quarto salário aos aposentados está sendo avaliado pelas comissões competentes na Câmara dos Deputados. No ano passado, esse projeto teve aprovação concedida por duas comissões da casa, sendo algo muito positivo para os segurados do INSS. Por quê? Se foi aprovado é porque realmente o projeto tem chance de vir à tona, né? Tem chance de acontecer o pagamento. Porém, como já há quase dois anos o projeto está sendo avaliado, muitos segurados que estão com dívidas perderam a fé, meio que desistiram do projeto, né? Desse modo, alguns bancos estão adiantando o abono, mesmo não estando aprovado. Vamos conferir aqui como é que está funcionando, como está sendo pago esse adiantamento para você aposentado. Mas, afinal, aqui disse que o décimo quarto não está aprovado, mas o pagamento está sendo liberado. Então, o décimo quarto salário está finalmente aprovado? Finalmente os pagamentos vão ser liberados agora em agosto? Calma lá que eu já vou explicar isso para vocês, porque agora eu só vou roubar 30 segundos da atenção de todos para passar um recadinho muito importante para você que precisa de dinheiro, tá bom? Olha só. Você está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira? E quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desta live e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro, com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Não perca tempo, tem uma grande promoção para você que é inscrito aqui do nosso canal. Então, corre lá e aproveita. Certo, meus amigos, então vamos lá, vamos continuar. Mesmo o 14º salário não estando aprovado, bancos e instituições financeiras estão liberando o abono para os segurados. Muitos beneficiários que neste momento estão em uma situação financeira instável, né, que não estão bem financeiramente, acabam aceitando essa antecipação que é oferecida pelos bancos. Porém, essa antecipação que está feita por alguns bancos no momento se trata, na verdade, de uma espécie de empréstimo, pessoal, de empréstimo consignado. Desse modo, quando o projeto tiver aprovação concedida e cair na conta do beneficiário, o banco já de forma automática vai pegar o valor com juros, tá certo? Olha que informação importante na tela. O adiantamento do 14º salário se trata, na verdade, de um tipo de crédito consignado. Além de não ser indicado, haverá a cobrança de taxas de juros em cima do valor adiantado aos contratantes deste tipo de empréstimo. Devido a este motivo, desse modo, é muito bom o segurado que está querendo antecipar o 14º salário e estar 100% ciente dessa ação, por estar correndo o risco de acabar se endividando ainda mais do que está hoje. Vale ressaltar aqui, pessoal, que ainda pode vir ocorrer mudanças no projeto, tá? Isso é para quem está pensando em pegar essa antecipação do 14º salário. Desse modo, caso vire uma mudança negativa, pode acabar dando um prejuízo aos segurados que contratarem a antecipação do valor do 14º salário. E por que eu digo isso para vocês, pessoal? Porque o nosso intuito aqui no canal, a nossa ideia é ajudar vocês aposentados e pensionistas. Não ficar enfiando projetinhos para que os bancos ganhem dinheiro e acabam passando por cima dos aposentados. Não, nossa ideia não é ajudar os bancos, não é ajudar as instituições financeiras. Claro que é importante que isso seja feito para a economia do nosso país, mas o nosso intuito aqui é ajudar especialmente você aposentado, você pensionista, a cuidar do seu dinheiro, a não ser enganado, a não cair em nenhum golpe. E eu digo isso exatamente para proteger vocês. O projeto pode não ser aprovado, mas mesmo assim você vai ter que arcar com o empréstimo que você solicitou e que pagaria com o dinheiro do 14º salário. Mas se ele não for aprovado, você vai pagar o banco com qual dinheiro, pessoal? Então, muito cuidado, presta muita atenção, porque no meio disso tudo tem uma pegadinha que é bem perigosa e você precisa mesmo ficar atento para não cair nenhuma farsa, nenhum golpe e acabar se endividando ainda mais, tá certo? Muito cuidado e atenção. Qualquer dúvida que você tiver, se você está pensando em solicitar esse empréstimo consignado, né, que estão dizendo que é antecipação do 14º salário, se você está realmente necessitado, que precisa e sabe que vai conseguir dar a volta depois, aí é por sua conta e risco, tá? A gente aqui não indica, porque realmente isso acaba prejudicando ainda mais a longo prazo, principalmente caso o projeto venha a ser negado, não seja aprovado, você vai pagar o banco com qual dinheiro, né? É aí que tá, é aí que muitos aposentados iriam ficar ainda mais negativados, mais endividados, então, muito cuidado. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que eu sempre leio os comentários de vocês. E no próximo live, então, eu venho aqui responder todos os questionamentos, beleza? Muito obrigado! E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS, você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então, corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, DDD 549971 3940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho